Foram seis contratações em pouco mais de um mês. O Sabiá Futebol Clube espera fazer bonito nas próximas competições. O time se prepara agora para a segunda divisão do Campeonato do Estado a ser realizado no dia 4 de agosto. Se tudo transcorrer da melhor maneira possível, o Sabiá tem a chance de voltar à elite do futebol maraense. E se depender das novas caras, a disposição pode superar os limites. É o caso do goleiro paraense Miro Oliveira e o ex-imperatriz e águia de Marabá, Leone Barros. Quando chega no elenco como esse, que está em formação, a gente procura se integrar o mais rápido possível, se adaptando ao clima, à cidade, aos novos companheiros e trabalhar no dia a dia, se dedicando ao máximo para que o resultado venha a acontecer nas partidas que estão por vir. A gente está começando um trabalho. A gente sabe que sempre no começo tem dificuldades, mas o grupo está unido e a gente sabe que a gente vai lutar para classificar o time, pelo menos em segundo, para subir para essa primeira divisão. Para o técnico Chicão, a estrutura oferecida hoje pelo clube tem ajudado a revelar as pratas da casa e no próximo ano, talvez, nem seja preciso contratações de jogadores de fora. O Sabiá hoje está com uma estrutura boa, tem seu centro de treinamento, onde nós, da diretoria, o objetivo é revelar atletas e a gente está no time profissional dando prosseguimento. Além do trabalho com os profissionais, segundo ainda o técnico, a categoria de base do Sabiá é a fonte para a revelação desses novos jogadores. A gente tem o pessoal da casa com o pessoal que está sendo formado na base, onde a gente possa disputar essa segunda divisão do Maranhense e quem sabe lucrar um êxito e o ano que vem a gente possa participar da elite, que é onde vai dar uma clareza maior para o Sabiá. Obrigado. Obrigado.